Esse aqui você já conhece bem, né? É isso daí. Ei, é com você mesmo. Você aí tá me vendo, gente? É a Romer Multimarca. Ela tá de mala pronta? Tá cansado de saber que a Romer Multimarca são todas as marcas e modelos num só lugar? E ainda com desafio em preços e taxas. Todos os carros lado a lado. Aqui a gente vai começar com uma super oferta, hein? Isso. É um Clio Sedan RN 1.016 válvulas, ar-condicionado e airbag por apenas 22 mil reais. Avaliação, Valmir, como é que é? Muito flexível e a condição de pagamento a partir de zero de entrada você está comprando seu veículo zero quilômetro. Muito bom, gente. Olha só, Renault, Fiat, Ford, todos os carros lado a lado. O que você imaginar de zero quilômetro a Romer tem. É um Unismart duas portas, também 2001, zero quilômetro por apenas 11 mil e 900 reais. E tudo estampado no para-brisa. É um IP Mercado de um automóvel. É você vir, olhar direitinho e saber o que você vai comprar, como você pode ver todas as marcas lado a lado. Agora tem mais uma Palio Weekend, hein, gente? Uma Palio Weekend ELX 1.0 com direção hidráulica, vidro elétrico, mais trava elétrica por apenas 21 mil reais. Agora a oferta de Chevrolet, Valmir, o que você tem pra gente aqui? É um Corsa, esse Windy, quatro portas por apenas 15 mil reais. Que isso, é brincadeira, tem muito mais pra você. Venha fazer o comparativo, porque todos os carros de todas as marcas estão lado a lado aqui na Romer Multimarcas, Avenida Duratório. 3656 no Parque São Lucas. Telefone? 6911 6777. Condição pra você comprar aí todos os carros, aqui você não vai perder, né? Não perca tempo ligando, venha correndo para a Roma, gente. Romer Multimarcas. É isso aí, é vir acreditar e fazer o bom negócio.